Olá pessoal, e eu vim com mais uma notícia do BBB22 pra vocês. Eita pessoal, eita que essa dupla aí já tá dando o que falar, acabaram de chegar na casa de vidro Larissa e Gustavo e já deram vários spoilers na casa, pessoal. Já falaram muita coisa que o público queria falar lá dentro e não pôde, e também algumas mentirinhas, né? Tem coisa ali que não tá muito bem explicado. Larissa tá bem falante, Gustavo também, tá falando o que eles pensam, algumas coisas são coisas da mente deles mesmo. E Larissa resolveu dar um alerta na Jade Picom, pessoal. Ela resolveu alertar ela no jogo, ela que tava uma das favoritas aqui fora, agora não tá. Depois de tudo isso que aconteceu com o Arthur, muita gente pegou ranço da Jade. Mas mesmo assim, a Larissa falou que ela tá super bem aqui fora, e ela disse pra ela tomar cuidado com as amizades de Bárbara e Laís, pessoal. Em outras palavras, ela disse que Bárbara e Laís não são amigas dela na casa, que são falsas. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso, vocês acreditam que Larissa está certa? Nesses spoilers, nessas ajudas que ela tá dando ali na casa, falando o que tá acontecendo aqui fora pros participantes? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!